E estamos aqui no Compre Mais da Bento com ofertas especiais para o final de semana e o Felipe preparou aquela listinha que você só encontra aqui no Compre Mais da Bento, Felipe. É isso mesmo, Cristiano. Então, pensando em você, nosso cliente, preparamos três lâminas incríveis com preços arrasadores e muita qualidade para você levar para a sua casa, economizando muito, tá? Temos para este final de semana cerveja Long Neck Itaipava 250 ml, somente R$ 1,89. Temos bebida energética Bali High, 2 litros, somente R$ 8,99. Temos água de coco Subelo, embalagem de 1 litro Tetra Pak, somente R$ 4,99. Excelente sugestão aí para esse calor. Temos ainda suco bebida Nectar da Fruta, sabor laranja, somente R$ 2,79. Temos na linha de açougue, paleta bovina com osso resfriado, somente R$ 25,79 o quilo. Eu vou repetir para você, paleta bovina com osso resfriado, somente R$ 25,79 o quilo. No Hortifruti, temos pimentão verde, quilo, somente R$ 2,99. É muito barato. Temos pepino conserva Vale dos Lagos, 270 gramas, somente R$ 5,99. E temos também papel higiênico dueto, folha dupla, embalagem com 12 rolos, somente R$ 11,90. Isso e muito mais você só encontra aqui no Compre Mais da Bento, a loja mais barata da cidade e região. Eu quero também reafirmar o nosso compromisso de pesquisar diariamente todos os concorrentes para garantir para você o menor preço da região. Você vai encher o seu carrinho com muita qualidade e vai sobrar dinheiro no seu bolso. Facilidades que você só encontra aqui no Compre Mais da Bento. Então venha para cá, venha fazer suas compras e economizar.